Hello, Bookingos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e já vou avisar desde os primeiros segundos desse vídeo. Senta, pega a pipoca, que esse vídeo vai ser gigante. Eu tento sempre ser resumida nos vídeos, mas eu não consigo, tá? E esse vídeo vai ser muito grande, porque a gente vai falar um pouquinho das minhas leituras de maio e eu li muita coisa. Maio foi interminável e aí com ele vieram 12 livrinhos, 12 leituras, gente. Muita coisa. Maio, como eu disse, foi um mês interminável e eu fiz muitas coisas. Eu viajei, fiquei 10 dias fora e ainda consegui ler muito. Eu não sei como isso aconteceu, vocês estavam me acompanhando aí em leituras do mês, vocês estavam vendo que eu tava lendo, tipo, 5 livros, 4 livros, 6 livros e tava mais ou menos nessa média. E, gente, ainda é muita coisa. 6 livros é muita coisa, 5 livros é muita coisa. E eu não sei como eu consegui ler 12 livros num mês tão caótico que foi maio, mas é muita coisa e isso me deixa muito feliz. No começo do mês, eu viajei, né, do dia 15 ao dia 25, 26, mais ou menos, eu tava fora. Me programei nesse tempo pra ler antes da viagem, pra eu conseguir ler o máximo de coisas que eu pudesse. Por que que acontece? Eu falo de livros na internet, então eu preciso ler pra falar de livros. E pra eu falar de livros, eu preciso ler, né? Então, eu tentei ler o máximo que eu consegui, eu até gravei um vlog. O vlog ainda não tá no ar, porque eu tô editando ainda, porque foi um vlog gigantesco, tem mais de uma hora, tá? Mas ele vai tá no ar em breve aqui no YouTube pra vocês verem. Aí eu li, só, 7 livros só nesse vlog, nessas primeiras duas semanas de maio. Então, foi quando eu dei esse gás. Pra eu realmente ter o que postar no Instagram quando eu tava viajando, porque eu tava com medo de eu ficar... Não ler muito no começo do mês e depois não ler na viagem, porque eu não li mesmo. E aí, na hora que eu voltasse, eu não ia ter nada pra postar, sabe? Porque eu não li nada. Então, eu meio que dei esse gás. E foi um gás muito gostoso, porque eu normalmente me sinto muito pressionada quando eu faço essas coisas. E nessa vez eu não me senti, sabe? Eu falei, bom, eu vou fazer, se der, deu. Se não der, não deu também. E foi muito legal, porque eu acertei muito nas escolhas que eu peguei pra ler. E eu vou mostrar pra vocês quais foram, mas eu acertei muito nas escolhas. E li livros... Eu li uns livros na minha boca, mas também li uns livros, assim, ó... Muito bons, que fizeram o meu mês, assim, lá em cima. Eu arrastei de abril um livro só, que eu comecei a ler em abril, mas eu comecei, tipo, no último dia de abril. E aí, terminei em maio só. Mas, eu comecei o mês... Não foi o que eu arrastei, tá? Quando eu chegar nele, eu mostro. Eu comecei o mês, né, lendo Tite, ou Tite. Eu não sei como vocês chamam esse livro. E é o novo lançamento da Holly Black aqui no Brasil, porque esse livro foi o primeiro... Eu não sei se foi o primeiro livro que a Holly Black escreveu, porque ela escreveu Crônicas de Spider-Rick, e eu não sei em que ano foi. Mas esse livro aqui, ele foi escrito em 2002. Ele era publicado aqui no Brasil pela Rô, com uma capa horrível, que chamava Fadas Safadas e não sei o quê. Eu vou deixar a capa aqui, porque, tipo, é vergonhoso. Nada de sucesso, também, com essa capa, com esse nome, gente, que criança vai comprar esse livro, né, ninguém. E aí, ficou com Deus. E aí, com o sucesso da Holly Black, a galera recorde resolveu comprar os direitos e publicar. É uma trilogia, mas até onde eu entendi, cada livro é, tipo, de um personagem, sabe? Eu não sabia disso. Eu achava que ia ser continuação desse livro, porque eu achei que ficou pontas soltas. Então, vamos ver como que vai ser. O próximo tá em prevê, inclusive, chama Valente, mas é um salário de Tite. Ou Tite, eu não sei como vocês chamam. Esse livro, a gente vai conhecer a Kai. Ela mora com a mãe, que é meio, tipo, louquinha, sabe? E a mãe, meio que é vocalista de banda. E a Kai nunca teve uma criação muito comum, igual de adolescentes da idade dela, sabe? Ela largou a escola. E ela, desde criança, ela sempre foi um pouco diferente, porque ela via fadas. E todo mundo achava que era coisa da cabeça dela, mas ela realmente via fadas. E isso parou de acontecer, quando ela se mudou na casa da avó dela. Então, tipo, ela via as fadas na casa da avó dela. E aí, conforme ela se mudou, né? Porque a mãe é louquinha. Ela parou de ver essas fadas e achava, realmente, que era coisa da cabeça dela. Porque era o que todo mundo falava. E aí, acontece ali um incidente com o namorado da mãe. E a mãe, ele, tipo, tenta matar a mãe dela. Você vê, né? Como que a família é tranquila. E a Kai e a mãe voltam pra casa da avó, porque elas não têm onde morar. Porque a mãe morava com o namorado. As duas não moravam com o namorado da mãe, né? E aí, meio que elas voltam pra cidadezinha da avó. E a Kai reencontra os amigos fadas dela. Ela reencontra também amigos da escola normal. E aí, um dia, ela tá voltando de um... Ela tá voltando da casa da amiga, sei lá. Ela tá voltando de um encontro com amigos. E ela acaba ajudando um cara que tá com uma flecha no peito. E aí, ela vai, meio que, socorrer esse cara e tal. E aí, depois, o desenrolar da história é. Esse cara é uma fada. E eles, meio que... Não fazem amizades, porque ele, meio que, não quer ser amigo dela. Mas, é... Mas eles, meio que, mantém um contatinho, assim. E aí, a Kai, também, reencontra os amigos fadas dela. Ela descobre uma coisa muito importante que vai acontecer na vida dela. Mas eu não vou contar o que que é. E que ela vai ter que fazer pra ajudar os amigos fadas dela. E fuder aquele cara lá, falando que ela conheceu. Assim, o livro é curtinho. Então, dá pra se esperar que tudo acontece muito rápido. E, realmente, eu acho que a Holly Black tem o dom pra escrever livro curto. Que eu gosto muito. Mas eu sinto que a Holly Black tem um problema de descrever mundo. A criação dos mundos são boas. Tipo, a política do mundo, como funciona. Ela sempre faz isso muito bem. Mas eu acho que ela não sabe explicar, tipo, o que tem em volta do rolê, sabe? Eu acho que ela pega um pouco nisso. Então, se você ler O Povo do Ar, que é uma série que veio 10 anos, só que 20 anos depois desse aqui, você vai entender mais do mundo. Se você não leu, eu aconselho ler O Povo do Ar antes. Porque explica mais o universo, mais das cortes, da corte Sely, da corte Anselie, do que esse livro aqui. Esse livro aqui vai falar muito da corte Anselie. É uma corte, normalmente, que a gente não vê muito falar sobre, né? Que é a corte, tipo, das fadas ruins, entre aspas. Eu gostei, assim. Não foi um livro favoritado, igual foi o Príncipe e o Cruel. Mas me deixou muito curiosa. Eu adoro... Apesar de estar saturada de fada, eu gosto do mundo das fadas da Holly Black. Eu acho que são fadas que não têm dó, sabe? Porque tem os livros de fada, que as fadinhas são muito... E as fadas da Holly Black, não. Elas não têm dó nada. Então, é um pouco cruel em alguns momentos. Eu gostei, né? Mas por ser curtinho, não tem nem tantas páginas, gente. Então, assim, dá pra ler. Dá pra... Tem 205 páginas. Dá pra ler numa sentada. Fiquei curiosa pra ler as continuações. Mas não é aquela série que eu falo... Leiam. Não. Mas é uma série legalzinha. Você tá procurando uma coisa meio descontraída. Um pouquinho de cor chance ali, talvez. E se você já leu O Povo do Ar, tá com saudade. Aconselho ler esse. Mas não tem nada a ver com O Povo do Ar. Inclusive, foi escrito, sei lá, 20 anos antes. Não tem nada a ver. E aí, gente? Nesse mês, vocês vão ver que eu li muito livro que eu recebi de editora. Porque como eu ia viajar, eu pensei na minha cabeça assim. Eu vou ler o máximo que eu conseguir de livros de parceria, né? Pra eu não ficar devendo nada. Porque eu sou afobada. Mas teve, obviamente, livros que eu comprei também aqui. Mas vou ser legal você saber que eu sempre... Que eu só peço livro de parceria que eu realmente tenho vontade de ler. Que eu fico curiosa e tal. Às vezes eles me mandam uns que eu não quero. Mas aí não fui eu que pedi. Eu peço os que eu quero mesmo. E aí, eu resolvi pegar A Mesa dos Jogadores. Que é um lançamento, assim. Foi um lançamento de maio, né? Na verdade. Da Alta. E eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Ainda mais depois que eu fiquei sabendo que ia se tornar uma série com a Sidney Sweeney. Que é Cassie de Euforia. E com a Halsey, que é a cantora. E esse livro é um thriller adolescente. Então, tenta em mente que é adolescente. Então, tem umas coisas mais leves. Tem aquelas coisas, tipo, adolescentes salvando o mundo. Mas basicamente, eu já acompanho a Jill. A Jill, ela é uma garota popular da escola. E ela também é uma jogadora. O que significa isso nesse mundo? O jogador é tipo uma pessoa. Se for escolhida por um veterano, você vai se embrenhar ali no mundo dos jogadores. São pessoas escolhidas por motivos específicos. Tipo, você só é jogador se você for nomeado pra ser jogador. E a Jill foi. A Jill e mais outras sete pessoas, né? Com ela, oito. Foram escolhidas pra ser jogadores. E eles têm alguns privilégios, sabe? Eles têm acesso fácil a provas escolares antigas. Esse tipo de coisa, sabe? Tem uma rede de apoio clandestina pra eles. E aí, a Jill tem uma melhor amiga, a Shaila, Sheila. E essa menina morre no primeiro ano de jogadores deles. Ela morre, não... Morre. Ela foi assassinada, na verdade. Ela foi matada, né? Morreu de morte... Matada, não de morte morrida. Aí, nas investigações, o culpado foi o namorado da Sheila, que também era um jogador. Então, de oito, eles viraram seis. Porque um morreu, o outro foi preso. E aí, isso foi no primeiro ano de jogadores deles. Tipo, no primeiro colégial. E aí, quando eles chegam no terceiro colégial, o terceiro ano de jogadores. Quando eles vão escolher outros jogadores pra entrar. Eles são, tipo assim, os jogadores-chefes do momento. Ela recebe uns SMS falando assim, olha, não foi ele que matou a Sheila, viu? Eu tenho provas. E aí, ela fica, tipo assim, véi, como assim? Lógico que foi. E aí, ela vai entrar em contato com a irmã do Graham. Que é o cara que matou a menina. E ela fala assim, olha, eu tenho prova de que não foi o meu irmão. Tenho várias provas aqui de que não foi ele. Porque a polícia, na época, era uma polícia muito incompetente. Não soube só, né? Mas era uma polícia incompetente. Não fizeram o trabalho deles certo. E eu tenho provas de que não foi ele. E aí, a Jill vai falar com os amigos, tipo, olha, eu acho que não foi ele que matou. E todo mundo quer deixar isso passar. Ninguém quer levar a sério, tipo, essa acusação. E reabrir o caso, enfim. E ela e a irmã do Graham decidem investigar isso. E descobrir mesmo quem matou a bendita da Sheila. E aí, pra você descobrir quem matou, eu vou ter que ler. Eu gostei bastante desse livro. Eu li ele num dia. Ele é grandinho até, tem 400 e pouquinhas páginas. Eu li ele num dia, porque eu não conseguia... Eu deitava na cama. E eu falava assim, agora eu vou dormir. Aí eu fechava o olho e eu ficava tipo assim, tá, mas quem será que foi? Na fundo da minha cabeça. Eu fui dormir, sei lá, duas horas da manhã. Porque eu precisava ler este livro. Eu precisava. Era questão de vida ou morte. Eu precisava ler. Se eu não lesse, eu não ia conseguir dormir. E eu confesso pra vocês que eu não tava dando muita bola pra esse livro. Porque, tipo, ah, o suspense adolescente. Eu tava meio, tipo, descrente, sabe? Que ia ser bom. Mas eu gostei muito. Ele, assim, no meio da história se tornou um pouco óbvio pra mim quem foi que matou. Mas, ainda assim, foi, assim, aquela história que você não consegue largar foi inebriante. Foi muito bom. Me prendeu muito. Eu fiquei muito curiosa. Eu gostei muito. Inclusive, muito obrigada a Alta por ter me enviado esse livro. Porque foi absolutamente tudo na minha existência. Foi muito, muito bom mesmo. E eu só não favoritei ele. Por quê? Porque, assim, eu acho que o meu problema com o livro adolescente é que sempre falta aquela coisinha, né? E ainda mais no suspense adolescente. Ainda falta um pouquinho mais. Tipo, talvez um pouquinho mais de terror e tal. Mas, pra mim, foi incrível. Eu dei cinco estrelas. Só não favoritei, mas cinco estrelas. Eu acho que o único ponto fraco, assim, pra mim, de um suspense adolescente é que falta um pouco de coisas pesadas que o livro adolescente não vai trazer. Então, tudo certo, sabe? Eu tô pedindo uma coisa que o livro não traz mesmo. Mas é porque eu gosto de um negocinho mais pesado, sabe? Eu tô na vibe meio adulta agora. Antes eu não tava, mas agora eu tô. Então, por isso que eu acho que eu não favoritei. Mas é muito bom. Leitura muito válida pra você que gosta dessa coisa meio adolescente. Vale muito a pena e vai virar a série. E eu acho que a série vai ser muito boa. Porque, tipo assim, sabe quando você lê um livro que você pensa... Nossa, esse livro é muito legal. Mas na televisão ele ia ficar mais legal ainda. Você consegue imaginar cenas. Você consegue imaginar tudo. Então, eu acho que aquele livro que não é audiovisual. Ia ficar supimpa, sabe? Então, eu tô botando muita fé na série. Vai ser uma série do HBO. Eu sei que tem só essas duas atividades até agora confirmadas. Mas nada ainda. Nada foi... Começou. Acho que não tem nem roteiro ainda. Então, vai demorar um tempinho pra sair. Mas botando muita fé. Desde o mês passado, né? Desde abril. Eu percebi que eu tava numa fase romances fofinhos, alegres e gracinhas. Sabe? E aí, eu acabei pegando esse lançamento que eu tava muito animada. Eu fiz o unboxing dele aqui no canal. No mesmo dia do unboxing, eu já peguei ele pra ler. Que é No Coração de Manhattan. Esse livro é da Lauren Lane. Eu recebi esse livro da Estoura Paralela. Muito obrigada, Estoura Paralela. Eu pedi pra eles. Eles me enviaram. E a Lauren Lane, eu já conheço ela. Já li outro livro dela, que é Mais Que Amigos. É um livro de uma capa rosa. Vocês sabem qual é. E assim, eu amei quando eu li. Eu li também num dia, porque foi viciante. E aí, quando anunciaram, né? Aprevendo esse livro, eu fiquei muito animada. Eu falei, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro. E aí, quando esse livro chegou, eu já peguei ele pra ler, porque eu tava desesperada. Esse livro é muito bom. Eu favoritei esse livro. Foi quatro estrelas e favoritado, né? Porque é um romance, gente. Um romance é difícil ser cinco estrelas. É, mas esse livro é muito bom. A gente vai conhecer a Violet, ela é tipo uma Blair Waldorf, mas ela morreu todo mundo da família dela. Ela é uma herdeira, né? De milhões de dólares. E ela foi criada pela avó, porque os pais morreram quando ela era, tipo, 11, 10 anos, assim. A avó criou ela. A avó dela, que também morreu, mas a avó, por muitos anos, criou ela. Tem uma melhor amiga, que também é uma senhora, uma avó, né? Que é a Edith. A Edith é, tipo, a avó dos milhões e bilhões. Ela tem uma multinacional, assim, da empresa, tipo, muitos, muitos, muitos bilhões. E o único herdeiro que era o filho dela também morreu, sabe? Então, não tem ninguém pra ficar a empresa. E a Violet, meio que ela não trabalha. Ela, tipo, faz coisas pra ajudar a Edith, mas a Edith não paga ela. Mas ela faz de favor, mas ela também não tem um emprego, porque ela é milionária, né? Que milionária não precisa de emprego ninguém. Enfim. E aí, a Edith, um dia, acaba descobrindo que ela tem um neto desse filho dela, que morreu. Que nunca contou que tinha tido um filho, mas teve um filho, que é o Cain. E o Cain mora lá em Lusiana. Ele é, tipo, um peãozão, assim, da Lusiana. E ele é o herdeiro da empresa de bilhões da família. E a Edith fica muito feliz, porque ela não quer que a empresa saia da família. A empresa ficou gerações da família. Então, ficou feliz, né? Que alguém vai poder dar a empresa e tal. E ela vai atrás desse cara. E aí, esse cara, ele é rústico. Não tem nada a ver com os CEOs de Manhattan. Nada. Nada. Nada a ver com socialite. Imagina, tipo, sei lá, peãozão chegando em Gossip Girl. Imaginou? Pois bem, é essa a vibe. E aí, a Edith quer colocar esse cara, né, pra ser o CEO da empresa. Só que pra ele ser o CEO da empresa, ele tem que passar no conselho. Mesmo ele sendo o dono, pra ele, tipo, trabalhar ativamente ali na empresa, ele tem que passar pelo conselho. E o conselho nunca vai aceitar um caipirão ali na empresa. Então, ela faz o quê? Ela pede pra Violet tornar o Cain um socialite de Nova York. Que pode dar certo num livro desses. É nada, gente. Nada. Tem tudo pra dar errado. Eu sei nem como começar. Esse livro, eu ri do começo ao fim, porque é muito bom. A Violet, apesar de ela ser uma patricinha de Nova York, ela é muito legal. Ela é muito simpática. Ela é uma florzinha, sabe? E o Cain, ele é muito debochado. E ele debocha dela, mas não debocha, tipo, humilhando. Ele debocha dela, tipo, engraçado, sabe? Do começo ao fim. É muito bom. Eu amei esse livro. É uma leitura que eu acho que todo mundo tem que fazer um dia na vida, sabe? É muito bom. Por favor, leiam. Porque é tudo. Ai, vontade de reler, já. O livro que eu arrastei de abril pra maio, e eu fui terminar lá pro meio de maio. Meio não, né? Mas na sala, primeira semana de maio, foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E assim, gente. Vocês perceberam que eu tava numa vibe farofada, né? Livro de fada, livro que um matou o outro, um romance bonitinho do caipirão. E aí eu peguei um livro cult, antes disso até, né? Antes disso aqui, mas eu peguei esse livro um pouco mais cult, que é de versos. Então, ele é escrito todo em verso. E assim, é um livro bem dramático, uma carga de drama muito pesada. E assim, vocês podem ver que eu tô zero no drama ultimamente. Eu tô na farofa, assim, pesada, né? E eu não podia ter pegado isso aqui na pior hora. Então, eu não gostei desse livro. Mas não é, porque o problema não é o livro. O problema foi eu mesmo ali na pior hora. E eu não tava afim de pegar um livro triste, eu tava dando uma farofada. Então, eu fui rolando, 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 rolando. E aí, terminei meio, tipo, mais ou menos. Mas eu quero muito dar uma chance pra um momento que eu tiver mais introspectiva, triste, gótica, sombria, sabe? Porque eu acho que vai combinar. Esse livro aqui, a gente acompanha a Júlia, eu... Brincadeira, tomara que não seja eu, porque é um livro muito triste mesmo. A gente acompanha a Júlia e ela vive ali numa família muito... péssima. O pai dela se divorcia da mãe e a mãe meio que não aceita que o pai se divorciou. E a mãe é, tipo assim, uma filha da puta, sabe? É um livro que vai falar basicamente sobre essas relações familiares muito conturbadas e uma negligência familiar gigantesca, né? Porque a mãe não tá nem aí pra Júlia e ela é largada meio de um lado pro outro. O pai também não... o pai liga ainda um pouquinho mais, mas ele vê ela uma vez por semana, né? Pra fazer o papel de pai uma vez por semana é muito fácil. Então, é um livro muito triste que a gente vai acompanhar a vida dessa menina que sofreu do começo ao fim, sabe? Então, eu sinto que se você tiver essa vibe mais introspectiva, pesada, uma carguinha de drama, esse livro vai ser incrível pra você. Mas se você, igual eu, está na fase farofada, não é pra você. Eu não sei nem muito o que dizer dessa história, porque como eu falei, realmente não me pegou. Mas eu quero muito reler em outro momento. Dá pra ler super rápido, mas eu não tava afim de ler o livro triste, só tava lendo um livro de farofa. Infelizmente não funcionou pra mim, foi o meu primeiro contato com a Aline Bay, mas eu espero retomá-lo daqui um tempo. Tipo, voltar e reler quando eu estiver numa fase mais nessa pegada aqui. E eu sinto que eu deixei muita coisa passar por não estar nesse momento, sabe? Eu acho que algumas analogias, algumas coisas que ela faz, eu acho que pra mim passaram, porque eu não tava tão na leitura. Então, não tem muito o que dizer também sobre, né? Porque eu não quero falar mal de um livro que não é ruim, eu só não tava no momento dele. Eu acho que isso acontece muito comigo, principalmente. Não sei com vocês, mas comigo acontece muito de eu não gostar porque eu tava num momento errado. E aí quando eu releio, eu amo. Esse livro aqui eu li por acaso esse mês, porque era o que eu tinha no Kindle. E aí eu tava lendo só livro físico, né? Vocês perceberam? Todas essas aqui eu li físico. E eu precisava de um livro no Kindle, mas eu também tinha ele físico. Mas eu li ele no Kindle também. Peguei ele pra começar a ler no Kindle e eu terminei no físico. Que é Missão Romance. Esse aqui eu comprei, tá? Esse aqui eu não recebi. Esse aqui também eu comprei. Os outros três eu tinha recebido. Esse aqui eu comprei também no começo do antes, no unboxing dele. Que é o segundo livro de Clube do Livro dos Homens. Eu li Clube do Livro dos Homens ano passado e fiquei assim, fascinada. Eu li logo que ele lançou, sei lá, fevereiro, janeiro, março. Nesse comecinho do ano. Então eu não peguei tanto o hype dele. Sabe quando você pega um hype de um livro e aí você fica tão, tão assim, animada pra ler? Com tanta expectativa. Quando você lê, você se decepciona. Eu sei que foi isso que aconteceu com muita gente lendo Clube do Livro dos Homens. Comigo foi o inverso, né? Porque eu não peguei o hype. Eu comprei na pré-venda, inclusive. Porque eu já sabia que ele era famoso lá fora. Comprei na pré-venda. Ele chegou, eu peguei e eu li. E eu amei. E eu panfletei ele. E aí, então, eu gostei dele antes do hype. Então pra mim funcionou horrores. Funcionou super. E aí esse aqui é o segundo livro. Você necessariamente não precisa ler o primeiro livro pra ler esse aqui. Mas é legal você ler porque vai tomar um spoilerzinho do primeiro livro. É tipo assim, que se faça depois do primeiro, mas são outros personagens. Mas os personagens do primeiro dão as caras aqui. Nesse livro a gente vai acompanhar a Liv. A Liv é a irmã da protagonista do primeiro livro. A protagonista do primeiro livro é a Té. A Té tem uma irmã que é a Liv, que é essa moça aqui. Nesse livro eu dei muita risada também. Então vamos lá. Nesse livro aqui, a Liv, ela é uma confeiteira-chefe. Então tipo assim, ela faz confeitaria em um restaurante muito chique de um cara renomadíssimo. E aí ela faz... Ali ela é contratada pra fazer confeitos, né? E ela é responsável por um cupcake de ouro de mil dólares. E ela acha isso uma palhaçada, né? Porque quem paga mil dólares no cupcake? Mas o povo que frequenta esse restaurante é tipo desses. Eles pagam mil dólares no cupcake. Ela fica indignada, mas ela faz porque é o trabalho dela. Enfim. E aí um dia a Liv está lá fazendo o trabalho dela. Alguém pede um cupcake. E esse alguém é o Mac. O Mac, a gente já conhece ele lá no Clube do Livro dos Homens. Porque ele é ninguém mais, ninguém menos que o fundador do Clube do Livro dos Homens. Que é um clube de livro onde os homens leem. Basicamente é o título, né? E ele tá lá com uma gata dele, né? Com a gata do momento. Ele tá lá nesse restaurante e ele pede o cupcake pra impressionar a moça. Aí nisso a Liv vai levar o cupcake pra ele, né? Porque vai a chefe, vai o dono do restaurante, vai Deus e o mundo entrega o cupcake de mil dólares. E aí o Mac tá cagando pro dono do restaurante, sabe? Ele é muito, ele gosta de se mostrar, ele gosta que o porro baba ovo dele. E aí o cara fica tipo assim, você não vai tirar uma foto comigo? O Mac, não, não quero, obrigada. A moça também, a gata dele, não, não quero, obrigada, tá tudo bem. A gente não quer tirar uma foto. E aí a hora que ele vê a Liv, ele fala, meu Deus, Liv, você, não sei o quê. E começa a conversar com a Liv. A Liv não vai muito com a cara dele, não gosta muito. Porque ela não gosta muito ali do cunhado, que é o marido do irmão dela. Mas ela fala, oi, tudo bem, não sei o quê. E aí o cara, o Mac, fala assim, Liv, vamos tirar uma foto pra mandar pro Gavin, que a gente tá aqui junto. Aí o dono do restaurante já fica tipo assim, velho, tá tirando uma foto com a minha funcionária. Então comigo ele já fica meio pega um ranço. Mas tudo bem, né? A Liv vai tirar foto, e nisso que ela vai tirar foto com ele, ele sem querer esbarra no cupcake e derruba o cupcake de mil dólares no chão. Aí o cara rezando de ficar puto, fala que a culpa foi da Liv, saindo que a culpa foi do Mac. O Mac fala, não, foi minha, tô com certeza. Tem que resolver, mas só piora a situação. E o cara fala pra Liv, e lá é a sala dele em pouco tempo, porque eles vão conversar, né? Aí a Liv vai lá já com o cu trancado, ela sabe que ela não vai ser demitida, mas que ele vai cagar na cabeça dela, né? E a hora que ela chega lá, a hostess, né? Aquela pessoa que fica na frente do restaurante pra te colocar tipo, tipo, pra secretar no restaurante, tá lá já tomando um carco. E junto com o carco, ele tá sendo um pouco abusador. Ele quer que, tipo, ela faz umas coisas nele e tal, e a Liv fica chocada. E ela entra na sala e fala, eu vou te denunciar, pipa, 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 pipa. E aí sim, o cara fala assim, olha, agora você tá demitida. Não, é gente, mas agora eu vou. E a Liv fica, tipo, chocada, porque além dele ser um otário, ele é um abusador, né? Fica chocada, e por acaso ela encontra o Mac, ela conta o que aconteceu pro Mac. Com muito trabalho, ela conta pra ele. E os dois resolvem entrar numa investigação. Pra foder que esse cara do restaurante, que além de ser escrota, ele também é abusador, tem que estar preso. Eu acho que a motivação do primeiro livro é meio boba. Quem leu sabe. A motivação do primeiro livro é meio boba, ali a crise no casamento deles eu acho meio tosca. Mas, em fazer o quê? Esse livro eu achei mais legal, esse rolê da investigação, tudo por trás e tal, achei mais interessante. É mais engraçado também. Mas uma coisa que eu gostei muito no primeiro livro, que nesse livro fez falta, foi realmente o clube do livro. No primeiro livro a gente via muito do clube, a gente viu o que eles estavam lendo. Inclusive, a gente via alguns capítulos da história, que era cortejando a condesa, até hoje eu não esqueci. Nesse livro não, a gente vê muito pouco do clube do livro dos homens. E aí eu fiquei um pouco triste por conta disso, porque eu queria ver mais do clube. Mas não teve. Mas foi uma leitura muito gostosa de se fazer. Eu adorei, eu acho que ficou bem empatado com o primeiro livro, sabe? Eu não acho que eu gostei de nenhum mais que o outro, ou menos que o outro. Eu acho que ficou bem pau a pau, assim, eu gostei. E aí eu já tava, tipo assim, o que eu vou ler agora, o que eu vou ler agora, o que eu vou ler agora. E aí eu acabei pegando esse livro que eu recebi da editora Gutenberg, eles me enviaram. Muito obrigada, Gutenberg. Que é Fat Chance, a vez de Charlie Viga. Inclusive, tem esse livro em inglês. Quando eles me mandaram, eles falaram, você quer esse livro? A gente vai te mandar. Aí eu falei, ah, tá bom, quero. E aí eu falei, já que eles vão me mandar, eu vou ler em português e não em inglês. Mas eu tenho ele em inglês. Inclusive, não sei o que eu vou fazer, se eu vou ficar com os dois, se eu vou dar um. Ainda não decidi. Mas esse livro aqui, a gente vai conhecer a Charlie. É um livro de uma personagem gorda, que a gente já sabe. E a Charlie, ela é muito legal. Ela é um personagem muito legal. Ela é uma garota ali do ensino médio. Eu acho que ela tem 17 anos, 16 anos. Ela é muito legal. Ela tem uma melhor amiga muito gata. E ela é legal, mas ela se sente muito sempre deixada de lado, sabe? Ela tem essa melhor amiga muito gata, que todo mundo quer a melhor amiga e não ela. Então, ela se sente um pouco na sombra da melhor amiga. E o fã dela ser gorda, ela acha que também acaba prejudicando isso. Porque as pessoas ficam falando pra ela. Ah, você tem que emagrecer. Ou você tem que fazer isso aqui. Ela tenta cada vez mais se aceitar com o corpo que tem. Mas sempre tem aquelas pessoas que ficam, ah, você tem que emagrecer, porque eu vou estar muito gorda. E a Charlie, ela não acha muito difícil se aceitar. Ainda mais sendo uma amiga tão gata, que todo mundo quer amiga e não quer ela. Aí acontece ali, tem um carinha da escola que ela tá de olho. Acontece um negocinho aí com o carinha. Ele é meio otário com ela. E ela fica devastada. Acabou pra ela o mundo, né? Porque quando a gente é adolescente, tudo é... Acabou junto. A Charlie acaba ficando muito triste. Ela acaba se fechando pra tudo. Mas, por acaso, ela acaba conhecendo o Brian. Ela já conhece o Brian, mais ou menos. Mas ele vai trabalhar no mesmo trabalho dela. E aí, eles começam a virar amigos. O amizade vai virar um romance. E o negócio vai indo. E... Livro adolescente, né? É um livro de romance adolescente, como eu disse. Tem mais por trás só do romance. Tem toda essa parte da aceitação do corpo da Charlie. Do sofrimento dela, né? Do bullying que ela sofre. Por ser gorda, que eu acho que foi muito bem explorado. A Charlie também é uma personagem... Ela é porto-riquenha, que eu achei muito legal. Isso é uma personagem latina. Enfim, eu adorei essa leitura. Eu gostei bastante, assim. Eu acho que eu não tava muito na vibe de livro adolescente. Ah, vou ser muito sincera aqui. Eu não tava muito na vibe do romance adolescente, etc. Quando eu tava lendo. Mas eu gostei muito do livro. Sabe quando dá aquele acalento no coração? Aquele carinho faz aquele aconchego, assim, no coração? Eu gostei bastante. É muito bonitinho. A Charlie eu achei uma personagem muito legal. Normalmente eu acho os personagens de adolescente chatos. Mas a Charlie é muito legal. E eu acho que se você tem mais ou menos uns 15, 16 anos, vale muito a leitura. Ou se você gosta de ir adolescente, também vale. Pra quem tá nessa faixa etária, eu acho que vale mais. Muito a pena. É um livro muito gostosinho. Ele não é tão pequenininho. Ele tem umas 335 páginas, mais ou menos. Mas dá pra ler super de boa. E a Crystal, gente, ela tem cara de ser muito novinha. Olha isso. Eu não sei quantas ela tem, mas ela tem cara de, tipo assim, ser mais nova que eu. Olha que fofa. Enfim, recomendo muito. E muito obrigada, Gutenberg, por ter me enviado esse livro também. Quando eu tava lendo o Fat Chance, eu também estava lendo o Reino de Carne e Fogo. O Reino de Carne e Fogo, o Reino de Churrasco, né? Que eu não tenho ele físico aqui ainda, mas ele vai chegar em algum momento. Mas eu já li, eu li em e-book. E eu arrastei ele durante um mês, assim, porque eu fui ler ele na viagem. Eu tava lendo o Fat Chance, eu também tava lendo o Reino de Carne e Fogo. E aí eu senti que, às vezes, ofuscou um pouquinho o Fat Chance. Eu acho que, às vezes, eu não gostei tanto mais de Fat Chance, porque eu tava lendo outro livro. Também tava lendo ele enquanto eu lia Luzes do Norte. Então, eu já falo de, segura aí o Reino de Carne e Fogo, a gente já volta pra ele. Porque eu terminei primeiro Luzes do Norte. Todos esses livros aqui, eu li antes da viagem. Inclusive, esse aqui foi o último livro que eu li antes da viagem. Eu li, tipo assim, eu tava indo embarcando no domingo, eu terminei ele no domingo cedo. Pra vocês terem ideia, eu li muita coisa antes da viagem real. Porque eu queria ir despreocupada, sabe? Sem preocupação com a vida. E aí eu acabei pegando o Luzes do Norte, que tinha chegado na mesma semana, assim, ele chegou. Eu já peguei pra ler, porque eu tava muito animada. Inclusive, eu acho que eu nem tinha mostrado ele aqui no YouTube. Chegou ele, chegou também o segundo dia, 100 mil reinos. E chegaram, eu nem mostrei aqui no Instagram, mas eu tava muito animada pra mostrar, pra abrir. E aí eu já peguei, já abri, já comecei a ler. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer... Esse aqui é um livro nacional, então eu achei muito legal. Eu li dois nacionais esse mês, né? Como vocês viram, eu li pequena coreografia do Deus e li esse aqui pro meu nacionais todo mês, né? Minha meta de leitura. Esse livro aqui é um nacional, então ele já estreou, gente. Lá em cima, na lista de mais vendidos, eu fiquei muito feliz. Ele é uma fantasia sáfrica, o que é mais legal ainda, né? Porque nacional... Eu acho que o mundo fantástico nacional tá crescendo cada vez mais. Porque antes a gente via muito romance, crônica... Muito romance nacional. E eu acho que agora a fantasia tá criando espaço e eu fico muito feliz com isso. Esse livro é da Juliana Domingues, a galera record que me enviou também. Eu fiquei muito animada por esse livro, por quê? Vou contar a história pra vocês. Essa história se passa num mundo que é tipo, sei lá, o Alasca, sabe? Pensa num lugar muito frio, Noruega, norte do Canadá. Aqueles lugares muito frios que o povo vive do frio, sabe? Tipo, tem que caçar os ursos pra viver, etc e tal. A gente vai conhecer a Dimitri. A Dimitri, ela é a melhor caçadora ali do... Nurusalém, chama. Posso estar falando errado, mas acho que é Nurusalém. Nurusalém, sei lá. Dá essa lugar aí, dessa região. Ela é a melhor caçadora que existe. E aí, o Boris, que é um milionário ali do mundo, ele contrata a Dimitri pra caçar um urso que tá cercando os estábulos dele. Ele tem muitos animais que estão ali cercando ele e tal. E ele tá perdendo o bicho, ele tá com medo do urso matar os bichos. Ele contrata a Dimitri pra caçar esse animal. E a Dimitri acaba aceitando, porque tá entrando... Vai entrar o inverno. Então, no inverno, ela precisa de emprego, porque ela vive de caça. No inverno, tá todo mundo, né? Os ursos estão... Esqueci o nome. Hibernando lá, assim, de boa. Não tem muita produção. Não tem nada que é produzido, tipo, no inverno. Ela precisa juntar o máximo de dinheiro que ela conseguir. E também matar. Ela pode pegar esse urso que ela vai matar e fazer de comida, e usar pra roupa, enfim. Todas essas coisas. E ela aceita o rolê lá. E aí, ela vai e mata esse urso. E aí, o cara fica impressionado. Fala, nossa, você é muito boa mesmo, hein, menina? E aí, ele fala assim, olha... Eu sei que agora no inverno, você não tem muito o que fazer e tal. E se eu te pagar X quantia de dinheiro, que é uma quantia muito alta, pra você ser tipo o chefe de guarda da minha filha? Esse cara tem duas filhas. Tem a Aurora e a... Uma outra filha pequenininha, que eu esqueci o nome. Ele tem duas filhas. E ele quer que... E a Aurora é tipo a pérola do reino, sabe? Todo mundo... Ela é tipo a mocinha. É tipo uma princesinha, assim. Não é uma princesa mesmo, mas é como se fosse. E aí, ele fala assim, eu não entendo muito minha filha. Eu não sei muito o que ela quer fazer da vida. Ela é muito confusa. Por que você não vira a guarda dela, pra ser tipo uma melhor amiga e proteger ela? Aí, a Jimmy te fala, olha, eu não vou te passar nenhuma informação sobre ela. Eu vou trair a confiança dela. Ele fala, não, não precisa me passar nada. Mas eu só quero que ela esteja, tipo, ok, salve e tal. E aí, então, ela vai virar a guarda da Aurora. E aí, as duas vão começar a ter um... Um tralele ali, né? Sáfico. Mas, em Paranel, aí está acontecendo umas coisas meio sinistras ali no... Em Norusalém. Então, umas crianças desapareceram. Aí, depois, apareceram mortas. Apareceu uma drogada de urso. Mas um urso tão gordo, uma época dessa. Tipo, no começo do inverno, sabe? Que ele já não era pra estar assim. E aí, a Dmitry fala, bom, vou investigar isso aí. E aí, vai ter que ler pra descobrir. E aí, vai ter que ler, né? E aí, só quem leu sabe. Enfim, eu gostei bastante. Esse livro é uma fantasia, mas é uma fantasia um pouco mais juvenil. Eu acho importante salientar isso. Porque eu fui achando que era um negócio mais adulto, mas não era. Ele puxa pra um lado um pouquinho mais adolescente. Mais adolescente, mais pro juvenil, assim. Mas, ainda assim, eu achei muito legal. Muito gostoso. Eu quase não leio livros nesse estilo, assim, nórdico. Me lembrou muito. Não sei porquê. Eu nunca li, tá? Mas eu assisti o filme Bússola de Ouro. Passou essa vibe de Bússola de Ouro, sabe? Enfim, eu gostei bastante. Se eu não me engano, vai ter uma continuação. Então, eu estou aí ansiosa pra continuação. Apesar do livro ter terminado fechado, assim. É óbvio que ficou uma ponta solta, né? Pra uma continuação. Mas, achei que, tipo, não me deixou... Sabe quando você termina um livro que você fica... Passando mal pra continuação? Esse livro não. E eu prefiro assim mesmo, sabe? Que eu posso viver em paz pela continuação. Então, indicadíssimo esse livro. Aí, eu fui viajar. Viajar, eu fui pra Miami. Tem vários destaques lá no Instagram falando disso. E aí, eu tava lá indo no Kindle. Porque, como eu falei, não tem ele físico. Mas, ele vai chegar em algum momento. Reino de Carne e Fogo. E é a continuação de Sangue e Cinzas. Eu não posso falar muito desse livro, porque é uma continuação. Mas, eu quero levantar alguns pontos importantes da história. Sem dar spoiler, tá? De nenhum dos dois livros. O primeiro ponto é que ele é um livro que me deixa passando mal. Quando me termina, eu não dou conta. De Sangue e Cinzas foi assim. E esse também foi assim. E acho que todos vão ser assim. De Sangue e Cinzas termina, no momento. Tipo, no meio de uma conversa. E aí, Reino de Carne e Fogo continua no meio da conversa. Só que eu li, faz seis meses. Eu li de Sangue e Cinzas. Então, eu tive que pegar. Tive que reler o final de De Sangue e Cinzas. Porque eu não lembrava o que tava acontecendo. Pra começar a ler o Reino de Carne e Fogo. Eu achei que ele segue o mesmo estilo de De Sangue e Cinzas. Se você não curtiu De Sangue e Cinzas, assim, ó. Nem dá uma chance pra continuação. Porque é o mesmo estilinho. É um pouquinho mais devagar. O livro é gigante. Tem um monte de páginas. Tem, sei lá, setecentas páginas, eu acho. É um tijolão. E ele enrola. Ao mesmo tempo que ele acontece nada. Ele acontece as coisas. Mas, na hora que você parar pra pensar, parece que não aconteceu nada, sabe? Ele enrola e acontece uma coisinha aqui. Aí enrola, 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 acontece outra coisinha aqui. Aí enrola, 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 acontece outra coisinha aqui. Então, parece que acontece muita coisa. Mas é só coisa que não é tão necessária assim, sabe? E aí, então, esse é um fato que me incomoda um pouco. Mas, assim como De Sangue e Cinzas, eu não conseguia parar de ler. Eu chegava na viagem. Eu andava o dia inteiro. Eu chegava à noite, tipo, no hotel. Eu tomava um banho. Eu pegava o Kindle. E eu lia, animada. Tipo assim, eu preciso ler. E aí, eu terminei esse livro na viagem também. Durante a viagem, eu tava, tipo, Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Precisa da continuação. A continuação vai chegar esse ano ainda pela Galena Record. Graças a Deus, que tá todo mundo vivendo por isso, né? Enfim, então, não tenho muito o que eu dizer. Apesar de eu dizer que eu gostei do livro. Eu achei que ele deixou um cliffhanger muito grande. Que foi uma coisa que eu não gostei. Porque ele deixou esse cliffhanger que você vai ter que ler no final de novo pra reler. Sabe? Eu não gosto muito disso. Eu gosto de quando termina uma coisinha um pouquinho mais fechada. Porque eu não preciso lembrar de cada momento do livro anterior. Mas eu gostei bastante. Mas seguiu o mesmo estilinho do primeiro. Me deixou muito curiosa. É uma grande farofada, muitas coisas acontecendo. Eu acho que a Poppy foi um pouquinho mais esperta desse livro. Porque eu achei ela um pouco burra no livro passado. Nesse livro, eu achei que ela foi um pouquinho melhor. Eu gostei mais da dinâmica dela com o Castel nesse livro do que no anterior. No começo do livro, eu ficava, tipo, assim, véi. O cara não é muito certo da cabeça. Tipo, o Castel, sabe? Eu queria problematizar ele. Na minha cabeça, eu tava problematizando ele. Tava muito. Porque ele é meio doido, sabe? Ele é um pouco louco, assim, nível Colley Hoover. O nível moça da Colley Hoover, ele é um pouco, assim, pra esse lado. Mas eu falei, ah, quer saber? Foda-se, não tinha fantasia. Pode ser. Mas de fantasia tá permitido, sabe? Arrancar o coração de uma pessoa só porque ele olhou torto pra menina. Fantasia pode tudo. Mas eu gostei. Foi um bom livro. Achei que... Ah, não sei. Entregou tudo que eu queria que entregasse. Então, arrasou. Amei. Aí, gente, voltando da viagem. Eu falei que eu não ia comprar nenhum livro. Comprei um monte. Vai rolar unboxing aqui no canal. Unboxing não. Vai rolar um book haul mostrando os livros que ele não trouxe na caixa. E aí, por acaso, eu tava no aeroporto. Passando por uma loja no aeroporto. Eu passei pra comprar um doce. Que eu amo um doce que tem lá nos Estados Unidos. E aí, eu vi esse livro aqui. E eu falei, ah, eu vou comprar. Inclusive, estou combinando com ele hoje. Eu fiquei, assim, fascinada com esse livro. Eu não conseguia parar de ler. Eu li ele, tipo, em três dias. E eu li ele a maior parte dele no avião e no aeroporto. Porque eu não conseguia parar de ler. Esse livro chama Shippet. Ele é da Andy Rockman. E ele foi famoso um pouco lá nas... Ele ficou famoso na gringa. Eu sinto que ele não ficou tão famoso aqui no Brasil. Apesar dele não ter português. Mas vira e mexe algum livrinho que fica mais famoso aqui no Brasil. Ele não foi. Não ficou, tá? Pelo menos eu não vejo nenhum booktuber ou book Instagram brasileiro falando dele. Mas, enfim. Ele bombou na gringa. Acho que em 2020 que ele lançou. E eu acabei comprando. E, gente, eu fiquei... Eu amei. Porque ele... Eu não sabia nada do livro. Eu nunca sei nada dos livros que eu tô lendo. Mas, às vezes, eu sei uma coisinha ou outra. Mas esse daqui, ele me surpreendeu do começo ao fim. Porque eu realmente não sabia nada. Eu só tinha visto a capa. Falei, lindíssima. Vi no Instagram um dia. Vou comprar. Esse vídeo eu conheci a Hanley. Ela trabalha pro marketing de uma empresa de cruzeiro de turismo. Então, é uma empresa que faz cruzeiros. Mas não é cruzeiro, tipo... Aqueles cruzeirão grande de mil pessoas. É uns cruzeiros menores que fazem... Fazem umas expedições um pouco mais fechadas. Uma coisa, tipo assim... Ah, eu vou pro Alasca. Umas expedições mais diferentonas, sabe? Pra realmente aproveitar o ambiente. É uma expedição mais pro ambiente mesmo. Do que, tipo assim... Ah, eu vou fazer um cruzeiro pra Morar e Camboriú. E ficar muito louco no cruzeiro. É outra pegada, entendeu? É uma pegada mais, tipo, natureb e tal. E aí, a Hanley trabalha pro marketing de lá. E ela é muito boa no que ela faz. Ela é foda, incrível e tal. E tem também um carinha, o Graham. Ele trabalha de social media. Pra quem não sabe o que é social media, social media, tipo, cuida das redes sociais. Então, ele faz post pro Instagram, faz post pro Facebook. Cuida das métricas. Ele cuida das redes sociais da empresa. E a Hanley, ela não vai com a cara do Graham. Porque um dia... Aconteceu um negócio ali numa reunião. Eu não vou contar porque... Tipo assim, não é spoiler, mas eu acho legal você descobrir lendo. Aconteceu um negócio ali numa reunião de trabalho. E a Hanley ficou meio chateada, assim, sabe? Com o Graham. Então, ela odeia ele. E ele trabalha, tipo, home office em outro estado. Ele não trabalha na sede onde ela trabalha. E aí, os dois estão disputando por um cargo de diretor de marketing digital. E aí, a Hanley quer muito essa promoção. E o Graham também quer muito a promoção. E aí, o chefe deles fala assim, olha... Pra eu escolher quem vai ganhar a promoção, porque os dois são muito bons. Eu vou mandar vocês dois pra um cruzeiro da nossa empresa. Porque eu acho um absurdo vocês, a nossa empresa, não conhecer o produto que vocês estão vendendo. Então, eles vão pra um cruzeiro, a nossa empresa. E aí, quem criar a melhor proposta de marketing pra aquele cruzeiro e pra aquela região, vai ganhar a promoção. O cruzeiro é nada mais nada menos que pra Galápagos. Gente, Galápagos. Galápagos é o lugar mais... Eu não sei nem dizer. É o lugar mais estranho que existe nesse planeta Terra. Pra quem não sabe, eu sou bióloga. Então, os biólogos sempre, tipo, amam Galápagos. Eu nunca fui pra Galápagos. Não é o sonho da minha vida ir pra Galápagos. Mas é tipo assim, eu tenho uma curiosidadezinha de ir pra Galápagos. Então, esse livro foi muito legal. Porque eu nunca tinha lido um livro de Galápagos. Eu conheço Galápagos pelo que eu aprendi na faculdade, né? Ou pelo que eu li de artigos científicos que se passavam em Galápagos. Mas eu nunca vi uma história, tipo, pelo modo ficcional de Galápagos. Então, me deixa até com mais vontade de ir. Confessa. Então, foi muito legal. Porque eu achei que saiu da bolha total de livros de romance fofinhos de capa gracinha, né? Porque sempre tem... Nunca sai da bolha esses livros. Esse aqui, tipo assim, expandiu a bolha pra um nível. Começa aqui. É uma empresa de cruzeiro em Galápagos. Não precisa de mais de nada. E aí, enfim. E aí, esses dois vão pro cruzeiro lá. E aí, eles ficam competindo um com o outro pra ver quem vai ter o melhor desempenho, sabe? Mas aí, eles começam a ver que eles estão gostando um do outro. Ó, meu livro de romance. E aí, né? Depois, a história. Acontecem umas coisas lá que eu achei meio óbvio que isso ia acontecer. Além do romance e tal. Do emprego. Que é muito legal também. Mas, gente. O livro me prendeu de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu intercalei com ler o livro físico e ouvir o audiobook porque eu tava no avião. Então, às vezes, eu não queria ficar lendo por conta da luz. Quando a luz tava desligada, eu só queria ficar ouvindo o audiobook pra não atrapalhar ninguém. Porque eu não tinha o livro físico. Eu não queria ficar com a luz da poltrona acesa. Porque atrapalha o coleguinha do lado. Aí, eu ficava ouvindo o audiobook. E eu nem dormia esse voo. Foi um voo de oito horas. Eu assisti Heartstopper durante, sei lá, três horas. Eu assisti Heartstopper. Fui pra Congonhas, pra meu voo pra minha casa. E li, 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 sem parar. Eu andava no aeroporto assim, ó. Minha amiga tinha que ficar me guiando. Porque eu só andava assim. Eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei viciada nesse livro. Foi muito legal. Foi uma experiência diferente, sabe? Parecia que eu estava na história. Eu nunca tinha me sentido assim com um livro em inglês. Porque eu sinto uma dificuldade a mais pra me conectar com a história, sabe? Mas esse livro, parecia que eu tava lá. Parecia que eu era a personagem principal em Galápagos. Foi muito legal. Depois eu descobri que a autora realmente fez um cruzeiro pra Galápagos. E ela seguiu mais ou menos o roteiro do cruzeiro dela. Então eu achei muito legal. Porque tudo que ela escreveu, ela viu. Então eu acho que dá um ar mais de realidade pra história. Mas eu gostei muito. Quem conseguir ler em inglês, por favor, leia esse livro. E se você trabalha em alguma editora e tá me assistindo, por favor, traga esse livro pro Brasil. Porque esse livro merece, gente. Juro pra vocês. Tem tanto livro bobo que chega aqui e que não merece estar chegando. Mas esse aqui é um livro de romance de cabo fofinho que merece. Eu imploro. A gente tá acabando, tá? Faltam só três livros. Eu terminei Shipper, né? Logo depois que eu voltei de viagem. Aí eu fiquei tipo, que eu vou ler agora, que eu vou ler agora, que eu vou ler agora. Eu acabei pegando a minha live com você, do David Levton. E da Jennifer Neven. Esse livro eu também recebi da editora seguinte. Muito obrigada, seguinte. E eu acho... Gente, eu vou comentar. Eu acho essa capa feia. Tipo assim, não que a capa é feia. Mas a capa original é tão bonita que essa aqui fica feia. Eu acho que se eu não tivesse visto a capa original, eu ia gostar dessa capa. Mas eu vi a capa original, vou deixar a foto aqui pra vocês. E aí o nosso tornou feia. E aí eu fiquei triste. Mas esse livro aqui, a gente vai acompanhar o Ezra e a Bea. Eles são irmãos. E eles se viram uma família muito... Tipo, uma família estranha. A mãe casou com um cara muito escroto. Muito. Que é o David. Acho que é o David que ele chama. E ele casou com esse cara chato. Que tipo assim, acha que é pai dele, mas não é. E a mãe negligencia os filhos totalmente. Tipo assim, a mãe só quer saber do namorado. E não tá nem aí pros filhos. E aí um dia, a Bea é a irmã mais velha. E o Ezra é o mais novo. E aí um dia, a Bea... Eles acordam e a Bea sumiu. Ela foi embora. Ela escafedeu-se. Foi embora. E aí eles reviram o quarto da Bea. Ninguém ia achar nada. Ninguém sabe onde a Bea tá. Ela não deixou recado pra ninguém. Ela abandonou todo mundo. Ela foi embora. Não levou o celular. Não levou nada. Mas o Ezra conhece muito bem a Bea, né? Porque eles não têm ninguém que contar. Eles têm que contar um com o outro. Ele encontra um e-mail que a Bea deixou pra ele. Pra ele entrar em contato com a Bea. E aí eles começam a conversar por e-mail. Por esse e-mail secreto. E gente, o livro inteiro é narrado por e-mail. Inteiro. Inteirinho. Então, tipo assim. Não é, tipo assim, eu contando a minha história. É eu contando pra Bea. É o Ezra contando pra Bea o que aconteceu. E a Bea contando pro Ezra o que aconteceu. Onde ela tava. Por que ela fugiu e tal. E a gente vai acompanhando isso ao longo do livro todo. Eu acho que esse é o mínimo que você saber da história pra você, né? Não... Sei lá. Pra não perder a graça da história. Esse é o livro que ele vai falar muito mais sobre essa negligência parental. Do que o fato da Bea ter sumido. Óbvio que vai girar em torno o fato da Bea ter ido embora, né? E o que aconteceu com o Ezra que ficou. Mas a gente vê muito sobre essa violência parental. A negligência parental. O que acontece com as crianças, né? Quando os pais são... Não são presentes. Eles negligenciam os filhos assim mesmo. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Apesar de não ter sido favorito. Nada do tipo. Mas eu adoro o David Levitan. Ele é uma autora. A Jennifer Neven é outra. A Jennifer Neven é autora de Público e Lugares Incríveis. Foi o único livro que eu li dentro. Então, eu não posso dizer se eu amo ela ou não. Mas o David Levitan eu gosto muito. Porque ele sempre escreveu o livro LGBT. O Ezra, inclusive, ele tem um namorado. Na história, ele sempre escreve com muita responsabilidade. Ele escreve assim... Pra público adolescente mesmo, sabe? É um tema pesado, mas com uma carga leve. Eu não sei se deu pra entender. Mas, tipo assim... É um tema muito pesado. Que em alguns momentos você fica meio tipo... Meu Deus, que tristeza. Mas ele escreve de uma maneira leve. De uma maneira pra jovens mesmo. Eu gosto muito disso. E a Jennifer Neven, né? Só escreve tragédia. No Lugares Incríveis é uma grande tragédia. Então, esperem isso desse livro. É muito bom. Podem ler sem medo aí. Eu gostei bastante. Não foi favorito, nada do tipo. Mas foi um livro que ganhou um quentinho no coração. Sabe? Ficou num lugarzinho guardado. O meu penúltimo livro do mês. Estamos acabando. Eu tô naquela meta de tentar terminar as séries que eu comecei, né? Então, eu tô empolgada. Tô dando tudo de mim. E aí, eu resolvi pegar, pelo amor de Cassandra, que é... Eu já nem sei mais. O sexto livro dos Reveneals. Agora, só falta um livro dos Reveneals pra eu ler. Assim, conhecendo a Lisa Clippers. Ela vai escrever mais livros dos Reveneals. Conhecendo ela, ela vai. Mas só falta um livro lançado pra eu ler e que eu tenho na minha casa. Se ela lança outros e eu não comprar, eu não preciso ler. Então, tá acabando. Esse livro aqui vai falar da Cassandra, que era uma irmã. Que ela ficava um pouquinho apagada, eu sinto. Porque ela é gêmea da Pandora. É uma família gigante, tá? É tipo os Bridgertons, mas é os Reveneals. E a Pandora e a Cassandra são gêmeas. Aí, a Cassandra sempre ficou um pouco apagada. Porque a Pandora sempre foi a mais legal de todas. E a Cassandra, ela sempre quis casar e tal. E ela não encontra um marido. Porque todo mundo ali já encontrou mais. Ela se envolve num escândalo com carinha. E aí, ela vai tentar limpar a barra dela, né? E aí, ao mesmo tempo, ela tá meio apaixonada pelo Tom. Que é o melhor amigo ali que aparece em vários outros livros. Que é um ricaço também. Mas ele não é, tipo, da realeza, sabe? Não é da aristocracia. Então, o povo não quer que ela casa com ele. Ele também é um pouquinho meio escroto, às vezes. Mas ele é legal, no fundo. Enfim, romance de época. A gente não tem muito o que dizer sobre. Eu gostei bastante. Não foi meu favorito. Meu favorito ainda é o da Pandora. Mas eu acho que esse aqui foi o meu segundo favorito, viu? O meu segundo ou o meu terceiro? Eu gostei bastante dele. A Cassandra, como eu falei, é uma irmã que fica um pouco apagada. Então, foi legal ver ela, tipo, de protagonista mesmo, sabe? Eu gostei bastante. O Tom também... A gente tem um olhar diferente dele dos outros livros. A gente tem essa versão dele de ser meio escroto, meio chato. Quer passar a perna em todo mundo. Mas ele, na verdade, é uma pessoa legal. E esse livro foi muito legal. Tomou caminhos que eu já esperava que fossem tomar, né? Romance de época sempre assim. Mas valeu a pena. Eu vou mostrar aqui rapidinho a capa de todos os livros. Pra se você quiser ler. É uma longa série. Mas é uma série que vale a pena, viu? Eu li só um livro dos Bridgerts até agora, né? E eu achei que os Draveneus é mais legal. E eu preferi, pelo menos. E chegamos ao último livro do mês. Meu Deus, esse vídeo ficou muito grande. Eu peço perdão. Mas eu colhi muito. Fui muito leitora em maio, gente. Não adianta. E meu último livro também foi uma grande decepção. Fiquei muito triste. Vai rolar o vlog dele aqui no canal. Que é O Encanto dos Corvos. Eu terminei... Tá a frente aqui na minha cabeça. Porque eu terminei ontem. Ontem que eu tô gravando esse vídeo, terminei ontem. Esse livro aqui a gente vai conhecer a Isobel. Ele é uma fantasia única, tá? Mas de fantasia eu acho que ele não tem nada. Esse livro aqui a gente vai conhecer a Isobel. Ela pinta retrato pras fadas. As fadas, elas não conseguem fazer nada. Tipo, elas não conseguem criar nada. Nem comida, nada. Assim, comprar pronto, sabe? Então, tipo assim. Elas não conseguem se pintar. Elas não conseguem fazer uma comida. E se elas sentarem, elas vão morrer. Tipo, elas viram pó. E ela pinta retrato. A Isobel é uma humana. Ela pinta retrato. E ela é muito famosa. E aí um dia o príncipe do outono vai lá. Para pintar um retrato. E aí ela pinta uma emoção humana na cara dele. Ela acha... Ela fala, nossa, é uma emoção humana nele. E pinta emoção. Como ela fez isso, eu não sei. Mas ela pinta uma emoção na cara dele. E aí ele vai embora. Pro reino dele. E aí quando ele chega lá, ele mostra a pintura pra todo mundo. E aí todo mundo fica dizendo, nossa, olha. Ele é fraco. Ele tem medo nos olhos. Porque a menina pintou a coisa no olho dele. Aí vai foder tudo, né? E aí ele vai querer. Aí ele volta pro mundo da Isobel pra sequestrá-la. E acusá-la de traição. E puni-la e etc e tal. Só que no meio do caminho eles se apaixonam. E aí acontece um monte de coisa na história. E aí, amor. Eu odeio fantasia com romance. Eu gosto que tenha um pouquinho de romance. Então quando tem muito, eu odeio. Eu odeio. Porque se eu quiser dar romance, eu pego um livro de romance. Se não, eu pego um livro de fantasia. Uma coisa que me incomodou muito nesse livro. Que me deixou, assim, tristíssima. É que a autora só jogou as coisas. Ela não explica nada. Então, tipo assim, você que lute pra entender. Mas ela não explica nada. Então só fica lá. Lute e eu fiquei muito achada. Porque eu li outro livro da autora e eu amei. Que foi Feitiço dos Espinhos. Que eu achei que foi incrível. Eu achei o mundo muito legal. Eu achei tudo legal. Esse aqui eu achei tudo chato. Parece que eu tava lendo o segundo livro de uma série. Que eu não tinha lido o primeiro, sabe? Não tava lendo nada. E aí eu não gostei da Isobel. Eu também não gostei do Príncipe. Eu não gostei de ninguém. E aí eu tava lendo. E eu ficava, tipo assim, meu Deus. Com essa tortura vai acabar. E aí eu só queria entender um pouco mais do que tava acontecendo. E eu lia e eu falava assim. Tá, mas quem que é essa pessoa que ela falou aqui? Ela nunca falou. Ela só joga, sabe? E aí tem o rei. O rei e tal. Ele governa quem? Ele faz o quê? Ela não explica. E aí isso me incomoda. Porque eu sou uma leitura de fantasia de muitos anos, gente. Eu leio fantasia desde pequena. Então chega uma hora que fantasia meia boca não agrada mais ninguém. Tipo, não me agrada, sabe? Eu fico esperando uma complexidade maior. Uma evolução no mundo. Tipo, um mundo muito bem construído e tal. E aí quando o negocinho é mais ou menos, eu não gosto. Então foi o que aconteceu com o Encanto dos Corpos. Eu não sei dizer se você recomendasse o livro pra você ou não. Então é isso. Eu dei dois e meio. Mas eu acho que ele é um dois e meio mais pro três do que pro dois e meio. Ele é tipo um dois e oitenta. Sabe? Ele tá mais pro três do que pro dois e meio. Mas ainda é dois e meio porque não é três. Não sei se isso fez sentido. Enfim, esse vídeo já ficou muito longo. Esses foram os meus vídeos do mês. Eu li muita coisa. Eu não sei se em algum mês desse ano eu vou conseguir ler tanto quanto eu li esse ano. Mas é porque eu tava muito leitora. Eu tava animada com as leituras. Eu tava feliz. Tava indo coisa boa. Apesar disso aqui eu tava lendo coisa boa, coisa que tava me sendo animada. Tudo que eu pegava pra ler eu ficava tipo assim. Preciso ler, preciso ler, preciso ler. E tipo assim ia passando e ia... Sabe? Tava louca. Louca, 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 louca. E tava adorando tudo. Então teve um ou outro só que deram uma escapadinha. Mas o resto eu achei que foi um mês incrível de leituras. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Ou se você tá afim de ler algum desses. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou não esqueça de dar um joinha no vídeo. De se inscrever aqui no canal. Beijo, tchau. Porque esse vídeo tá muito grande. Tchau.